Bom dia aí, pra gente é uma alegria, né? Como o Jean comentou, a gente idealizou isso há muito tempo atrás, a iniciativa de franquias, e hoje a gente está dando mais um grande passo importante, realmente graças a parceiros que ajudam a gente a construir o modelo. Tudo que é muito novo, não tem muito formato, né? Não existe nenhuma franquia de telecom no Brasil, que a gente sabe no mundo, mas no Brasil a gente tem certeza que não existe. E eu quero agradecer aqui a parceria efetiva do Danilo, do seu Leir, da Dona Sueli, da Isaura, do Marinho, do Wesley, de toda a equipe aí que no dia a dia do Leal, né? Que estava conosco, tem ajudado a gente a construir esse modelo. Várias vezes eles nos trouxeram perguntas que a resposta foi não sei. Vamos ver como vai ter. E a gente espera que todos vocês possam ajudar a gente a construir também. Tudo que é muito inovador, o Jean falou hoje mais cedo, muitas vezes a inovação vem de fora, vem do porquê não, o porquê não pode ser assim, né? Então a gente conta com vocês de verdade, para a gente potencializar o nosso atendimento aqui ao cliente, o nosso compromisso com o cliente, que é o que faz algar ser algar, é o compromisso com o cliente que a gente tem, cada vez mais de um jeito mais simples, mais rápido, com mais qualidade e inovador. E para isso a gente conta com vocês aí, com as sugestões, com as ideias, com todas as informações que eles possam nos trazer no dia a dia. É uma alegria estar aqui, um privilégio da Avenida nesse momento, né? E graças a essa cidade que tem potencial para isso, que nos permite ter vontade e capacidade. Obrigado.